O Produto Interno Bruto, PIB, de Minas Gerais, cresceu 4,2% entre janeiro e setembro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo dados divulgados pela Fundação João Pinheiro, a agropecuária, com expansão de 14,1% e serviços 5,5%, puxaram a alta nos nove primeiros meses de 2022. O PIB é a soma das riquezas produzidas pelo Estado. Ainda de acordo com a Fundação João Pinheiro, a indústria teve retração de 0,5% entre janeiro e setembro deste ano, e subsetores, como o da construção civil e de energia e saneamento, registraram resultado positivo. No terceiro trimestre de 2022, o PIB de Minas Gerais foi estimado em R$ 240,2 bilhões e representou 9,4% do PIB nacional. Os dados apontam que o agrupamento, outros serviços que incluem, por exemplo, informação e comunicação, intermediação financeira, educação e saúde privada, serviços domésticos, arte, cultura, esporte e atividades imobiliárias, após demanda reprimida em razão da pandemia da Covid-19, apresenta desempenho positivo, beneficiado pela melhora do mercado de trabalho e uma mudança no consumo das famílias. De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, no terceiro trimestre de 2022, em relação ao trimestre anterior, houve expansão no volume dos serviços prestados às famílias e dos serviços de informação e comunicação. O índice de volume do PIB mineiro apresentou retração de 2,8% no terceiro trimestre de 2022, em relação aos três meses anteriores, quando se considera a série com ajuste sazonal. No Brasil, ao contrário, houve estabilidade do produto agregado na mesma base de comparação. Já no terceiro trimestre, em relação ao imediatamente anterior, em Minas, houve variação negativa das atividades de agropecuária, da indústria extrativa mineral, da transformação, do segmento de energia e saneamento e dos serviços de transporte. Embora a agropecuária tenha apresentado queda no Estado, no terceiro trimestre, no acumulado do ano, seu resultado continua positivo, pois suas principais culturas, café, soja, cana e milho, apresentaram expansão.